Olha aí, ó. Dedão do like aí, tá com raiva de mim, boy. Só porque eu disse que não ia gravar ele, ó. Vamos, vamos, manda agora, manda agora. Manda o quê, ó? 270, manual 180 ali, ó. Ou então é que você tava treinando lá no quarta, né? Ó, o Toné apareceu. Mostra o D2 melhor. Mais ou menos. A cabeça, mano. A cabeça, mano. Será que tem que censurar, boy? Olha, olha. Homem, oita, menino. Dá agonia aí em vocês, né? Porque meu filho tem agonia também. Já já eu gravo um basuito de aéreo de joga, né? Tá doido? É doido, é ruim demais, boy. O cara vê essas coisas, mano. Eu tive que ver o Galego de boca aberta. Eu fico logo agoniado. Tu usa lento, Galego? Tava me perguntando. Comente se o Galego usa lento. Comente. Nos dentes quem usa esse safado aí, ó. Olha a chapa, boy. Eu uso nos dentes e o Galego usa nos olhos. Ei, boy. Tem um vídeo meu que é Bruno sem o dente. Esse, boy, cheio de dente aí. Não doa um pro cara, boy. Diga aí. Zafadeza, hein? Comenta aí, Bruno. Comenta. Bora, jefim. Manda a trica. Aproveitar enquanto tá cedo. Hoje tinha tanta da bike aqui, boy. E eu com preguiça de gravar, não gravei aí. Foi verdade. Eu nunca vi tanto boy reunido. É todo, mano. Tanto tempo. Mas se eu fosse gravar, ia dar um vídeo de duas horas aí pra editar. Ia ser uma merda. É melhor gravar só nas mães, só nas mães. Agora só tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis bikes só. Sei não. O Jordan não conta, não. Acerta a trica e ganha uma bandeja de ovos. Vixe, olha, jefim. Jefim disse que tá querendo proteína. Olha. Olha, vai começar. Tá massa. Olha, o cara quer tomar aí o hype de jefinho, ó. Travou. Ui, ó. Facelou. Ui, ó. Uu. Ixi, boy. Disseram que não valeu, não, boy. Valeu, não. Não valeu porque falaram merda aí também no vídeo, boy. Corta, 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 corta. Uuu. Ixi. Amiga, agora em doidou, boy. Agora normalizou. Ah, boy. Aí tem que mandar tudo de novo, boy. Não tem medo. O momento é pra mandar tudo de novo, boy. Ou então manda o Fibowiz, pelo menos. Só pelo menos o Fibowiz. Vixe, o jaleiro falou, boy. Jefinho errou. Não consegue, né, Moisés? Não valeu não, não valeu não, boy. Eu sei. É, não valeu não. Vamos ver se o galego acerta um hard. O hard tá cansado. O galego tá cansado, o hard do galego. O hard tá cansado. Ou é você que tá cansado? Eu tô cansado. Já tô cansado, não. Coincideu, já. Ei, olha, olha. Cuidado com o que vocês falam por trás dos vídeos. Cuidado. Tá escutando, né, Riquelme? Tá escutando. Vamos. Não, é melhor ficar calado. Vai subir o cachote de novo. Pega não, boy. Diabo é isso. Manda um Fibowiz aí também. Vai. Nunca mais mandou, seu cachorro. Vai, fica aí na fila. Vai, galego. Fibowiz três mesmo. Manda alguma coisa também. Tá aí morgado só olhando. Vai, vai. Tá, miséria. É Fibowiz, não é crinquear, não. Relaxa, mas coroa aí é zero. Aí, cachorro da mulher. Agora a gente vai dar pra acertar o Fibowiz. Porra o jefinho, boy. Oi, oi. Tá bem, viu? Vai, galego. Três meia, Fibowiz, três meia. Vai, vai. Vai, como você mandou, boy. Essa aqui foi a boa. Foi a boa, galego. É, foi a boa. Galego tá elogiando porque o galego é humilde, né, boy? Diz ele que é humilde. Ó, é assim, viado. Aê. Ah, vacilão. Deu mole. Galego vai dar um três meia e um Fibowiz. Galego tá com medo desse três meia, né? Porque o Antônio tá aqui. Ah, tá de base, boy. Tá vendo, Rick? Peguei. Ah, agora acerta, joga. Uh, aerobá, aerobá. É aerobá, é aerobá. Não erra, não. Ah, vai ter que mandar essa linha agora, boy. Fibowiz e aerobá, vai. O galego mandou um três meia com o Antônio ali, ó. Aquilo ali é Antônio, ó. Tá vendo? Olha. Tá vendo, né? É porque tem saído uns áudios aí, vazou uns áudios aí num vídeo meu, boy. Né? Mas... Ô, miséria. Miséria, boy. Não consegue, né, Moisés? Aí, ó. Sem dó, sem piedade. Ah, nojento. Depois tu dá um três meiazão cabuloso, viu, na Delta? Ele vai acertar esse aerobá e vai dar o três meiazão cabuloso na Delta, na frente de Antônio. É porque o pessoal tem medo, ó. Galera, entenda. Tem gente que tem medo de dar três meiazão na frente de Antônio. Eu não sei porquê, né? E aí, ô-se, boy. Chamou, viu? Comenta se valeu esse três meiazão aí, boy. Meu Deus. Ó, e ô-se. E aí? O que você achou desse 360? Se eu não tivesse... É, não sei o que dizer. Se você não tivesse com um dedo ruim, você também mandaria. É isso que você ia dizer? Não, não sei não. E aí só tá uma piada aí, velho. Homem, ó. Sem piadinha no meu vídeo. Eu não gosto disso, não, boy. Ele acertou porque eu tava olhando ou porque eu não olhei? Não sei. Você tá olhando? Não sei. Ele acertou porque eu tava olhando ou porque eu não tava olhando? Comenta aí. Depende, ó. Depende. Se for uma pessoa que tem medo de mandar três meiazão, aí dá desculpa que é porque alguém tá olhando. Ou uma pessoa que não sabe, né? Aí dá desculpa com a calcada. Vamos fazer essa videoaula do 360. Quem vai ensinar é Antônio. Comenta aí se vocês querem ver esse dica da trike 360 aqui, ó. Na delta. Na delta, né? No solo, é na delta. No solo aí é fácil de drop, é fácil. Agora na delta ali, boy. Boy, eu vou botar a queda do cara aí pra vocês verem, hein? Boy. Perigoso na delta, boy. Três meia abençoada, amigo. Mandou aí, galera. Não, o Galen já mandou. Antônio abençoou o pico. Antônio abençoou o pico. Abençoou mesmo, Galen? Bora, bora, bora. E aí, Jordan, manda agora. Back to back? Tá aprovado que tá abençoado. Vai. Vai. Jefim tem que ir também. Vai, Jefim. Back to back. No três meia na delta. Agora é só 360, viu? Uuuh. Este cara. Uuuh. Meu Deus do céu, Rico. Esse aí não foi abençoado, não, boy. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Eu não vou cortar, não. Vou deixar, boy. Já. Vai. Pegue. Pode vir. Pode vir. O Galen é o último pra ver se derrubar alguém. Ei, ô. Ei, ô. Esse, boy. Ei, boy. Rico vai comentar alguma coisa nesse vídeo, boy. Comente não, Rico. O que você está pensando em comentar. Não comente, boy. Foi bom. Tremeu, mas foi bom. Eita, abençoado, Rico. Tá, mas eu me sinto abençoado. Picão muito bom, boy. Olha, Pedro Bombado aí. Ixi, boy. Pedro Bombado não anda nada, boy. Só escondido. Pegou um hard e o Ralph quer balir hoje, ó. Escondido nas intocas, boy. Tu quer o quê? Vê se eu dou o peg-stire. Dou o peg-stire, boy. Esse eu vou botar no tripé, porque acho que vai demorável. Vai, vai. Não, dou o peg-stire e sai rápido. Vai, então bora. Mas se der para sair de 180, sai. Olha, ele pegou o fibo-stire de 180, saiu fácil. Agora ele vai tentar o do peg-stire. Sem o 180, mas se estiver na base, joga o 180. Vai. Vai. Oh, quase. Ai, eu sei. Eu vou pegar o do fipic, boy. Ai, eu sei. Que danado foi isso, amigo. Oh. 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 Demorou não, boy. Eu cortei os erros, boy. Cortei. Saiu, legalzinho, hein? Foi bom, né? Só faltou um pulinho assim no final para sair de novo otário. Aí treinando já sai para 180, boy. Não é não? É. Se quiser sim, mano. Treinar no início. Comente se essa é difícil. Você que manda, não comente. Só comente quem não manda. Olha aí, ó. Pedal aí, BSD, para vender, ó. Johnny Wicks, né? Johnny Sim. Deni Sim. Aí, Alex. Não estou vendo nada, mano. E aí, ô. Johnny Z, sei nem quem é esse. É um piloto. Para vender aí, ó. Qualquer 500 conto aí, ó. Manda o Pix. Islinha, bem fininha. Bem fininha daquele jeito, daquele modelo, ó. Do jeito que ele gosta. Olha, pedo bombado aí, ó. Só nas entalcas, boy, tá ligado? Pedo bombado é tímido, boy. Não gosto que eu grave ele, não. Eu grave escondido. Campele escondido no caborel, ó. Olha. E aí, ô, Uci, boy. Mas era difícil, boy. Esse aí foi melhor de pegar. Acho que eu subi a delta, man. E aí, ô, Uci, boy. Caraca, o Guidão bateu aqui nas pernas, boy. Porque ficou doendo. Caraca. Caiu, Tobias? Ai, ai. Mostra mesmo. Não era de primeira? eu só caio assim o galego gostou dá o like galego e aí foi e aí Obrigado.